Salve, salve galerinha do BKB, vídeo novo se iniciando no canal, mano, 100 mil inscritos, mano Rapaziada, 60, 90 dias atrás, mais ou menos, a gente tava com 20 mil inscritos, mano Batemos 100 mil inscritos no canal, mano, já vai deixando seu like, já vai compartilhando o vídeo, mano Já vai escrevendo também pra ajudar, porque 100 mil inscritos e quem ganha o presente é a galera do BKB Os mais loucos da galáxia, já ouviu aquele áudio assim, mano? Eu crio porque é monstro mesmo, se eu gostasse de coisinha peluda e fofinha, eu criava era cu, ei, po Esse áudio aí, pra quem não sabe, é eu que lancei esse áudio, é minha voz, mano Então vamos que vamos, rapaziada, eu vou explicar aí sobre a doação responsável Em comemoração a 100 mil inscritos no canal, vai rolar a doação responsável É já a terceira vez que eu vou fazer a doação responsável Bruzão! Mano, já é a terceira vez que eu vou fazer a doação responsável aqui no canal Como que funciona a doação responsável, BKB? O que que é esse negócio de doação responsável, BKB? Vai deitar, Bru! Nossa, tem que falar firme com ele, pai, senão não vai Olha lá! Ô! Fia da sonha! Não falar firme com ele, não vai não, mano, bicho é louco Rapaziada Doação responsável Primeiramente Ah, mas esse trem de doação responsável não funciona Isso é combinado, é fraude É não sei o que, é blá blá blá, é blá 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 Não participa Primeira coisa, deixa eu falar pra rapaziada Tá vendo essa criaturinha aí, ó? Tá vendo esse monstrinho aí, ó lá? Tá a prenha Aquarela, mano Olha que trem mais lindo, mano Aquarela Aqui, ó Cadê aquela expressão, ó? Deixa eu mostrar, velho Aquarela tá a prenha, mano Aquarela tá a prenha Não sei se vai ser filhote da aquarela ou da frozen Deixa eu ver se daqui eu pego a frozen Ah lá Depois da raica ali, a frozen Frozen Ah lá, rapaziada, a frozen lá, ó Tá vendo, ó? A frozen ali lá Claro, mano Também tá a prenha Então o que que é o esquema, mano? Lógico que eu não vou tirar a BKB Já tira um trilha lá que brabo E faz uma doação responsável, mano Lógico que não funciona assim Eu nem consigo fazer isso Que eu tenho que atender os meus clientes Atender quem pagou reserva Inclusive tem reserva disponível Quem quiser, entra em contato no Insta Que eu vou deixar no começo do vídeo Vou deixar o Instagram na descrição também Segue lá também, mano Então assim, mano Eu vou separar um filhotinho Ou da aquarela Ou Da fantasia E vou fazer a doação responsável Vou postar um vídeo lá no Insta Você tem que seguir no Insta Pra você poder participar, meu rapaziada Quem mais comentar lá Quem mais Participar lá Quem dá mais comentário, mano Quem mais compartilhar Eu vou ficar de olho, mano Eu vou estar olhando Eu vou estar observando E assim como eu fiz no outro Eu separei 10 pessoas Que mais comentaram Comentaram Pus numa caixinha os nomes Sortei Minha filha pegou Entendeu, rapaziada? E a ganhadora A primeira vez foi um rapaz Chama Daniel Não sei se dá de certo onde eu moro Não me recordo Lembro que eu enviou o cachorro Foi da cruza da mostria Quase um ano atrás Agora eu fiz de novo Uma menina do Mato Grosso Ganhou Chama Natália Essa menina, mano Uma menina gente boa O cachorro tá sendo bem cuidado Daiane Natália, mano O nome dela Se eu não me engano É... Eu lembro que o Insta tá isso Acho que o Insta tá Daiane Natália Então ela tá cuidando certinho O cachorro direto Ela manda foto Tá muito bonito, mano Então é assim, mano Ah, BKB Aí o que que eu notei, mano? O que que eu notei? Teve uma rapaziada Que apareceu do nada Começou a comentar E sumiu, mano Geralmente essas pessoas aí Eu não vou classificar elas, né, mano? É... Porque o cara chega Joga três comentários e vaga Não, mano É quem mais participar Tá ligado, mano? Quem já tá ali participando direto Teve algumas pessoas Que ficou mandando direto Sorteia eu Sorteia eu Não, mano Não é assim que funciona aqui, mano É... Aqui é real, mano Entendeu? Aqui é o certo pelo certo Escolhi lá os dez nomes Não tem vínculo nenhum com as pessoas Apenas vi que elas comentou demais Compartilhou demais Toda hora chegou o compartilhamento Toda hora chegava o comentário Selecionei Põe na caixinha Minha filha sorteou Minha filhinha de dois anos Tirou o papelzinho E deu essa menina Da outra vez Deu esse menino chamado Daniel E é macho Nem foi esse menino chamado Daniel Foi a esposa dele também Que ganhou As mulheradas Tão saindo na frente, mano E vai ser assim, pai Entendeu? É... Eu vou escolher um filhote Da ninhada aí Lógico que não vai ser A primeira escolha É o melhor da ninhada Aqui também Com nós não tem o melhor Nem o pior, né? Pra te falar a verdade Aqui todos, mano É sangue, mano Mas, mano O rajaham é o pai A aquarela é a mãe Onde que vai dar ruim isso? Tá ligado? Você pega aí A frosa é a mãe O liobru é o pai Onde que vai dar ruim isso? Lógico que alguns Nascem menorzinho Mas genética é tempo Depois pega a coroa da evolução Vai embora Então, rapaziada Se você quiser participar Eu já tô avisando Explicando como é que vai ser Eu vou postar um Depois que o filhote nascer Eu já tô falando agora Pra galera já ir ficando ciente Eu já vou estar divulgando direto Pra galera participar mesmo Tá ligado? E nenhum canil faz isso Nenhum canil faz esse trampo Essa doação responsável Mano A pessoa que eu escolher Queira ou não Então a gente Tem que saber um pouco Da vida dela As 10 pessoas Eu vou entrar em contato Eu quero saber um pouco Das vidas delas Condição financeira Tá ligado? O frete É por conta do De quem ganhou Ah, eu moro aqui no Mato Grosso Igual a menina Ela pagou o frete Você ganhou um cachorro De 5 pau, meu querido Tá ligado? Então você vai pagar o frete Aí milão Pra levar o cachorro Pra você, mano O cachorro tem registro Pedigree Tudo certinho, mano Entendeu? Então não A vez Lá pro Mato Grosso Ficou mil e pouco Passar um pó Vai ficar mais barato Quanto mais perto Você mora Vai ver se quiser Vim buscar também Entende, rapaziada? É Então assim, mano A pessoa tem que ter Uma condição financeira A pessoa fala Ah, eu não tenho condição De pagar o frete Essa pessoa Já automaticamente, mano Já sai fora do sorteio Porque como que eu vou Passar um animal desse Uma doação responsável Pra uma pessoa dessa Que não tem condição De pagar um frete Comprar uma ração Não vai dar comida Lavagem pro cachorro Tá ligado? Então assim, mano Todo mundo pode participar Ah, BKB Mas eu vou ganhar Porque eu vou dar Pra uma tia minha Que tem condição Então beleza A gente entra em contato Com a sua tia A gente precisa De uma declaração De renda Tá ligado? A gente precisa Um comprovante de endereço A gente precisa Das coisas básicas Pra poder Tá passando o dog Pra ela, entendeu? Eu não vou jogar o dog Na mão de qualquer um Assim, a gente precisa De uma referência Duas pessoas Que conhecem A gente tá ligando Tá vendo Quem que é a pessoa O cachorro aí Tá uma vida boa, né mano? Ah, mas pra vender Você vende pra qualquer um Lógico, mano Se um cara chega aqui Me compra um cachorro De 5, 10, 15 pau Ele tem condição De cuidado, né mano? Ele vai ter condição De cuidar Graças a Deus Todos os cachorros meus Foram vendidos É cuidado Até hoje, certinho Nunca tive BO Com essas coisas, mano Até porque Eu nem faço Muita questão disso O cara começa A perguntar demais Eu já falo Não, mano Compre em outro lugar Tá ligado? Então a galera Só compra aqui mesmo A galera que é firmeza, mano Rapaziada Então É isso, mano Assim que nascer O filhote A gente Vai mostrar Vai fazer o vídeo Você vai participar lá Mas vai acompanhando Pra você ficar por dentro Já inscreve no canal Já vai ficando ligado O vídeo Já deixa o joinha Aí Já ativa o sininho Tá ligado, mano? Pra você ficar por dentro Já vai lá no Insta Lá Se eu não te vim Do meu Assina Ativa o sininho Do meu Instagram Que eu vou deixar aqui Pra depois Não ter erro No bagulho, tio Tá ligado? A vez você pode Ganhar o cachorro E eu também Queria soltar Esse vídeo Na data de hoje Que a gente bateu 100 mil inscritos Ontem A gente tá quase Batendo 101 mil O canal tá voando Então eu queria Soltar esse vídeo Hoje Pra ficar tudo certo Valeu Bem explicado Qualquer dúvida Deixa no comentário Qualquer dúvida Só deixar no comentário Muito obrigado Rapaziada Quem acompanha sempre Quem tá junto com nós É marcha E aí E aí Eu vou deixar no comentário